Boa tarde a todos. Bom, meu nome é Jéssica Mesquita, eu sou aluna do programa de pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da URGS, assim como o meu colega. E sou orientada da professora Silvia Altman. E atualmente eu faço uma pesquisa sobre o pensamento político de Manuel Kant. Prossegui durante a minha pesquisa de mestrado e dei continuidade no doutorado alguns elementos que eu estou tentando aprofundar. E hoje eu vim trazer a diferença e, de certa forma, a complementariedade da ideia de sociabilidade, gelichkeit, e sociedade em Kant. A sociabilidade vai, de certa forma, fomentar o processo de sociedade, de formação social, apesar de serem dois conceitos que aparecem de maneira distinta algumas vezes, em algumas obras. Então, eu fiz uma apresentação aqui de uma hora, mas me disseram que são 15 minutos. Então, eu vou tentar reduzir tudo o que eu escrevi aqui para tentar, pelo menos, apresentar os pontos-chave da minha pesquisa. Então, sociabilidade versus sociedade na perspectiva do pensamento político kantiano. Fazer uma reconstrução do dito pensamento político de Manoel Kant já não é uma tarefa tão simples. Primeiro, porque se trata de um filósofo que entende a filosofia dentro de um sistema científico. Segundo, porque essa cientificidade no pensamento kantiano tende a explicar o cognoscível a partir de uma relaboração de uma metafísica conceitual que ele estende para o âmbito prático. Por isso, trazer alguns elementos que antecedem a constituição política em seu pensamento, talvez sirva para melhor compreendermos a conexão desses elementos, pelo menos no que se refere à filosofia prática, dando ênfase na formação humana em sociedade ou naquilo que compela os homens a entrarem em sociedade com os outros. Ora, para pensarmos a essência do viver e do conviver em sociedade segundo os preceitos kantianos, partimos da noção de sociabilidade como um momento pré-político e pós-político. Pré-político porque é na sociabilidade que podemos verificar a essência de uma motivação para a vida em sociedade e que se encontra na própria natureza humana. Pós-político porque, depois de formada a sociedade, a sociabilidade permanece como um aspecto das relações humanas que existe dentro dos meandros que envolvem a relação entre os indivíduos. É comum a referência à sociabilidade somada a uma insociabilidade no artigo Ideia de uma História Universal de um Ponto de Vista Cosmopolita, de 1784. Todavia, essa noção particular que trata de uma disposição que é naturalmente não sociável nos homens, ou podemos dizer, uma insociabilidade como propensão à dissolução de uma sociedade, parece algo que perpassa a própria constituição do ser humano e de sua natureza. Podemos entender esse processo de sociabilidade por dois caminhos. O primeiro, no artigo Ideia de História Universal, Kant alude a uma sociabilidade insociável, marcada por um antagonismo presente na natureza humana, para depois justificar em que medida o homem, enquanto espécie, caminha para formar sociedades sobre a constituição civil. Segundo, se a maior destinação humana é a sociabilidade, como Kant aponta no ensaio Começo Conjectural da História Humana, de 1786, como então explicar, a partir desse último ensaio, a promoção de uma cultura humana que representa a saída de um homem do estado de natureza rude para o estado civil? No ensaio de 1786, Começo Conjectural, Kant, apesar de refletir sobre o possível começo da história humana, ele não começa pela espécie, como faz no Ideia de História Universal, de 1884. Kant começa supondo a existência de um único indivíduo, homem, que junto de uma mulher, um casal, promovem a propagação da espécie e o desenvolvimento de suas disposições naturais. Kant parte de um primeiro começo da história humana atribuindo à natureza a tarefa de organizar. Uma passagem bastante elucidativa encontramos no primeiro parágrafo do Começo Conjectural. Cito. Aquilo que não se pode ousar na progressão da história das ações humanas, a saber, investigá-la por meio de conjeturas, pode muito bem ser feito em relação ao seu primeiro começo, na medida em que é a natureza quem o produz. A natureza pode indicar vários sentidos, leis mecânicas, o instinto, etc. Enquanto no Ideia de História Universal ela é quem se apropria de um antagonismo presente na natureza humana para conduzir os indivíduos a formarem sociedades com os outros homens, no Começo Conjectural a natureza é representada pela voz de Deus. Ou seja, aquilo que está fora do homem podendo ser usada como regra de ação. É o próprio instinto. Kant conceitua as inclinações como uma adoção de máximas que já está no homem racional. Por exemplo, o hábito como ação irrefletida por se converter numa inclinação diferente de uma ação por dever que age de acordo com o respeito a uma lei, uma máxima ou um imperativo. Não vamos aprofundar aqui em que medida ocorre a fundamentação moral no pensamento kantiano, mas é imprescindível a referência às regras racionais quando contrapostas a um possível instinto. Mesmo usando o livro Gênesis na Bíblia, ele faz isso no Começo Conjectural, para presumir sobre o primeiro começo da história humana, Kant deixa claro que a presença de conjeturas nesse primeiro começo pode aparecer para dar maior plausibilidade às informações no sentido de conectar uma etapa à outra na história, pois não conseguimos obter informações precisas sobre o que de fato aconteceu em um tempo longíquo. Antes de tratarmos sobre um possível progresso político dos seres humanos, é necessário verificarmos o que essencialmente impulsiona os homens a entrarem em sociedade. Para isso, nos apropriamos da ideia central do começo conjectural, que é a de que a natureza humana, com todas as suas disposições naturais, funciona como ponto de partida para iniciarmos a discussão sobre o que levaria o homem a se agrupar com os outros. Apesar da noção de natureza humana a partir de disposições naturais pareça muito geral, no ensaio à questão, Kant considera o homem como um ser natural dotado de disposições, que devem ser desenvolvidas progressivamente. Desse modo, Kant encaixa sua concepção de história a priori para pensar uma história do primeiro desenvolvimento da liberdade a partir das disposições originárias na natureza do homem. Ora, parte de disposições originárias na natureza do homem para refletir sobre um possível desenvolvimento da liberdade é a base argumentativa que Kant adota para se ater a uma história em seu começo conjectural. Pois, mais à frente, ele completa, cito, que é algo totalmente diferente que a história da liberdade em sua progressão, que apenas pode basear-se em relatos, e aqui eu faço uma ressalva porque ele vai sempre fazer essa diferença entre uma história por meio de relatos documentados e de uma história a priori que é o que ele tenta apresentar na ideia de história universal. Só que, com relação ao começo conjectural, ele tenta apresentar em que medida o homem, enquanto indivíduo, já que ele não começa pela espécie humana, como na ideia de história universal, ele começa por um casal, e como esse casal, eles vão promover o desenvolvimento da liberdade até o início de uma civilização ou de um processo civilizatório. Então, ele começa a maneira de Rousseau, digamos assim, vamos pensar o homem no seu estado natural. Só que não no estado natural de bondade, não no estado natural propriamente em que o homem carrega em si uma forma de bondade em que ele vai ser corrompido. O contrário, o Kant parte de uma ideia de mal, e isso não fica claro aqui, mas a gente tem uma propensão ao mal natural, na natureza humana, e a gente caminha progressivamente para desenvolver as disposições humanas em prol de um melhor, de uma disposição para o bem. Então, existe essa dicotomia, não só com relação ao que ele apresenta na ideia de história universal, entre sociável e sociabilidade, por que acontece esse antagonismo, mas que dentro da constituição da natureza humana ela está presente. O homem é ruim, é ruim, ele tem isso na sua própria constituição, e ele tenta se moralizar, ele tenta promover a ciência, ele tenta civilizar. Só que no sétimo, na sétima proposição do Ideia de História Universal, tem uma passagem que é até bastante conhecida, que ele fala, nós temos, nos desenvolvemos em termos de arte e ciência, mas em termos de moralidade, nós estamos muito longe de atingir. Então, por mais que nós sejamos seres civilizados, nós estamos muito, muito longe de atingir essa moralidade que ele tenta apresentar. Então, eu vou pular um pouco as páginas que eu tenho aqui. Eu tenho quantos minutos? Tá, cinco. Tá, então eu vou ler essa daqui. Não obstante Kant reconhecer que o uso de conjeturas possa complementar as informações históricas no começo conjectural, elas não podem servir como principal fundamento de explicação, pois o que é apenas presumível não pode ser explicado. No entanto, a hipótese que se levanta sobre o possível começo da história humana, de certa forma, colabora, coloca a natureza como protagonista, ao menos no que se refere aos primeiros parágrafos do começo conjectural. A interpretação kantiana sobre esse começo parece, ao mesmo tempo, apontar que ele reconhecia os limites inerentes a uma teoria da história. Ao que parece, a filosofia da história, na década de 80, tenta responder, para além de possibilidades de realização humana, a pergunta fundamental de uma antropologia restrita sobre o que é o homem. Se no começo conjectural a natureza originalmente possui um papel fundamental na condução das coisas e dos acontecimentos no mundo, o homem, por outro lado, tem sua própria natureza, sendo esta natureza não apenas instintiva, pois, se fosse, Kant teria que considerar o homem imerso em um sistema de igualdade com os outros animais. Todavia, o homem também é absolutamente, não absolutamente, mas ele é racional, ou se desenvolve em termos de racionalidade o intelecto. Em uma passagem do Ideia de História Universal, Kant indica que, a partir de exercícios e ensinamentos, o homem pode progredir, portanto, a razão, como faculdade de ampliar as regras, cito, não atua sozinha de maneira instintiva, mas, ao contrário, necessita de tentativas, exercícios e ensinamentos para progredir, aos poucos, de um grau de inteligência a outro. Fecha a citação. Será que essa natureza na ideia de História Universal atua na História através somente da natureza do ser humano? Se sim, não há um determinismo natural para as ações humanas na história. A natureza seria atuante no homem somente na medida em que se apropria do antagonismo que já existe na natureza humana. Assim sendo, essa natureza humana possui dois lados. Um lado instintivo, que, se levado pelo egoísmo, dissolve o estado de sociabilidade. E o lado racional, que vê, no estado social, vantagens que podem ser asseguradas. Ou, na acepção kantiana, na quarta proposição do Ideia de História Universal, o homem tem uma inclinação para associar-se porque se sente mais como o homem em tal estado. Essas duas tendências que aparecem em oposição uma à outra representam um antagonismo intrínseco à natureza humana. De um lado, a sociabilidade é entendida como a inclinação para entrar em sociedade, visto que é somente em sociedade que o homem se sente mais como o homem. Do outro, o homem tem uma propensão ao isolamento. Tanto a inclinação a formar sociedades quanto a propensão a isolar-se e, portanto, a constante ameaça de dissolver essa sociedade parece reduzir o antagonismo ou, precisamente, a insociável sociabilidade a uma única disposição que Kant diz ser evidente na natureza humana. A passagem expressa pela quarta proposição do Idéa Editório Universal está colocada nos seguintes termos. Cito. Eu entendo aqui por antagonismo a insociável sociabilidade dos homens, ou seja, sua tendência a entrar em sociedade que está ligada a uma oposição geral que ameaça constantemente dissolver essa sociedade. Esta disposição é evidente na natureza humana. Tenho quantos minutos? Eu ia pedir para tu me dizer quando tivesse um minuto e tu acabou de dizer que tem um minuto. Então, eu vou pular. Eu ia falar um pouco das paixões até para complementar o que o meu colega falou sobre... O Kant faz uma diferença na antropologia, porque a antropologia foi uma obra que ele publicou em 1798, que foi resultado das aulas que ele deu durante quase 25 anos em Königsberg. E, na antropologia, ele faz a diferença entre afecção e paixões. E isso era para retomar uma ideia que ele apresentou na História Universal, de que as paixões, como o desejo de cobiça, ambição, o desejo de poder, ela impulsiona o homem à civilização. São o que ele chama na antropologia de paixões adquiridas pela civilização. Só que, ao mesmo tempo que ele apresenta essas paixões, ele faz uma diferença entre o que seria as afecções e as paixões. E por que a gente não pode tratar afecções e paixões como a mesma coisa? Porque a afecção é o entendimento comum de que eu tenho raiva, eu tenho ira, eu tenho um sentimento imediato e eu ajo. E as paixões, de certa forma, elas são enraizadas, são constituintes da natureza do homem e elas, de certa forma, promovem um impulso para a civilização. E aí ele faz essas duas diferenças. Eu só vou citar, fazer uma citação, posso? Posso? Uma citação, já que eu coloquei na terceira crítica. Na terceira crítica, ele faz uma referência sobre o processo de sociabilidade como uma tendência humana a entrar em sociedade que ainda não é sociedade. E, ao mesmo tempo, eu estou apresentando uma forma de se relacionar com os outros dentro da sociedade que já é formada, mostrando que existe dentro da sociedade também esse processo de sociabilidade, que, no caso das paixões, que é aquilo que impulsiona um homem a agir com o outro. Então, na terceira crítica, essa sociabilidade como tendência à vida em sociedade surge para reforçar essa peculiar característica presente na natureza humana. Cito. Caso se admita o impulso à sociedade como natural ou ser humano e a aptidão e a tendência para tal, isto é, a sociabilidade, como exigência para o ser humano enquanto criatura destinada à sociedade, fim de citação. Portanto, se o desenvolvimento humano é favorecido pela formação das sociedades humanas, podemos, a título de conclusão, deixar o parágrafo 40 da terceira crítica que, convenientemente, aqui aparece para confirmar essa sociabilidade como destinação da espécie humana a se estabelecer em sociedade. Obrigada. Então, agradeço pela apresentação da Jéssica. abro agora para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta presencial, virtual, pode fazer no chat. Oi, Jéssica. Parabéns pela apresentação. Eu vou fazer uma pergunta sobre a história conjectural, que eu acho muito interessante esse texto. E vou puxar a brasa para o Rousseau um pouquinho, porque no discurso sobre a desigualdade, o Rousseau também faz uma reflexão a respeito de uma história conjectural, justamente por não haver fatos para se corroborar como teria surgido a humanidade, como seria essa época. No entanto, o Rousseau fala sobre um afastamento dos fatos, o que pegou muito mal ali na época entre os enciclopedistas. No entanto, tem um comentador, que é o Vitor Goldsmith, que ele fala que esse afastamento dos fatos propostos pelo autor é relacionado aos fatos revelados pela teologia, do texto sagrado. Então, o que ele teria que afastar é o mito da criação. Quem fala isso também é o Puffendorf. De certa forma, é para afastar que sensores possam perseguir aqueles que estão escrevendo assim. E a minha pergunta para você é se, para Kant, qual seria a importância do texto sagrado enquanto verdade revelada sobre o início da humanidade e se ele presume algum tipo de estado de natureza, se ele descreve algum tipo de estado de natureza na história conjectural e até na história cosmopolita, de repente. Acredito que sim, porque ele já está falando de uma sociabilidade inata na história cosmopolita. Sim. Essa é a pergunta. Tem mais alguma pergunta para a Jéssica? Vai lá. mais um pedido de esclarecimento talvez da bibliografia só para o meu interesse próprio também sobre justamente a origem das paixões para o Kant. O Neto explicando parece muito mais que ele, digamos, pula por cima do Rousseau e volta, por exemplo, para os estoicos, talvez para os moralistas ingleses, talvez o Mandeville, Lund Hutchinson, que eu creio que estão bastante imbricados na tradição principalmente escocesa, mas é que eu não tenho conhecimento suficiente de o quanto chegaram talvez via Hume, via Adam Smith para o Kant. Se você puder me falar um pouquinho mais só sobre o histórico desses conceitos na constituição de natureza para o Kant, ou, se não, depois eu te mando um e-mail pedindo bibliografia. Obrigado. Então, eu vou responder primeiro ao Daniel, depois eu passo para o meu colega. Bom, não existe uma ideia de paixão propriamente vinculada ao estado de natureza. Por exemplo, se eu usar o começo conjectural para falar sobre a ideia hipotética de como seria o surgimento da humanidade, o Kant não começa pelas paixões, ele começa pelo instinto no sentido de que eu me guio por uma voz de Deus, que a voz de Deus seria a natureza tal como ela é. Então, se eu não tenho regras e eu não adoto máximas para a minha ação, eu estou me vivendo instintivamente, que é algo mais assertivo, você viver de acordo com o que é a natureza. Então, não existe nenhuma imputabilidade sobre a minha ação que eu possa dizer que você é responsável por isso. Não, você não é responsável por nada, porque você vive de acordo com o que a natureza diz para você viver. com o que você manda. Então, quando ele começa no começo de conjecturar a falar sobre o desenvolvimento de uma liberdade ou o desenvolvimento das disposições naturais, ele já não pressupõe o homem completamente instintivo, no caso do Rousseau como um bom selvagem, até porque ele não é bom. Ele seria bom se ele realmente fosse instinto e vivesse de acordo com a natureza, mas não é. Então, ele começa... Como é que o homem desenvolve a liberdade? Para ele ter liberdade, ele já tem que ter um mínimo de discernimento para saber como ele deve agir. Então, a razão já deve estar ali atuante no homem para dizer como é que ele deve agir. E aí ele fala dessa propensão à questão do sexo, à questão da liberdade. Ele tem uma expressão que ele fala que é geralmente traduzido por decoro. O decoro é a recusa. Você pode se guiar pelas paixões no sentido instintivo, não no sentido da civilização ainda, porque aí eu teria que fazer a diferença entre a antropologia, mas no sentido instintivo em que, bom, eu vou para o sexo para ter o gozo, no sentido da natureza. Só que o homem racional pode recusar o sexo. E, quando eu recuso esse ato mais carnal, eu estou dando margem para a minha imaginação atuar de outra forma, dando entrada a um sentimento, ao sublime, ao amor. Então, esses sentimentos mais, que a gente pode dizer, mais divinos, mais sublimes, são sentimentos que surgem por intermédio da razão quando ele recusa o carnal. Então, o tempo todo, ele vai falar no começo conjectural como o homem se afasta do instinto e como ele faz o uso, mesmo que parcial, da razão para que ele consiga se desenvolver dentro de uma civilização. Então, é basicamente isso. Sobre as paixões que eu acabei de tratar dessa diferença com a afecção, no Idéia de História Universal, ele vai falar o desejo de cobiça, até pode ser a vingança, ele fala na antropologia, o desejo de vingança também pode se configurar como uma forma de paixão, afecção, ele vai tentar dar essa diferença. Mas o desejo de glória, cobiça, o poder, tira o homem da sua comodidade, para que ele consiga disputar com outros. Isso eu só consigo na civilização. Por isso que tem as paixões naturais do ser humano, que é inerente a mim, a liberdade e o sexo. O sexo, eu tenho que propagar a espécie humana, então, eu tenho que ter essa paixão presente em mim, mas eu tenho que racionalizar o sexo. Eu tenho que propagar a espécie humana, eu tenho que manter a espécie humana. a cobiça, o poder, o desejo de glória, ele vai servir para que eu dispute com o outro e, disputando com o outro, eu consiga produzir, seja em termos de ciência, arte, enfim, mas é uma disputa. E isso é uma constituição humana. Com relação à influência teológica, no começo conjectural, o Kant, ele se apropria justamente da Bíblia como mapa para dizer assim, olha, eu vou usar aqui a Bíblia, no começo conjectural, para dizer em que medida eu uso a figura de Adão e Eva, que ele começa com o homem e com a mulher, e para tentar desenvolver como esse casal vai se constituir em termos de civilização, vai promover a cultura e o desenvolvimento da sua liberdade. Então, ele não coloca um homem e ele vai dizer, e ele deixa bem claro e é interessante isso no começo conjectural, porque ele fala assim, eu vou colocar um homem ou mulher, porque se eu colocar mais outros, eu vou dar possibilidade para uma guerra. Ou seja, ele já está prevendo que na natureza humana você tende à disputa. Você tende à disputa territorial, tende à disputa em termos de quem fica melhor na hierarquia, é uma disputa. Então, eu não vou botar outro casal, não vou colocar outras pessoas, eu vou pressupor o homem ou a mulher, porque senão ele teria que falar sobre o processo de guerra, a disputa, e aí seria tratado no começo conjectural as paixões, que não é o foco dele. Mas é isso. Tem mais uma pergunta no chat aqui. É uma pergunta do Logan. Kant pode ser visto como um meio termo entre Hobbes e Rousseau quanto aos temas do Bom Selvagem e do Homem Lobo do Homem? de certa forma, sim, mas não completamente como Hobbes. O homem, no estado natural, está no estado de guerra de todos contra todos, o homem é o lobo do homem, e isso faz com que ele entre em sociedade e ele precisa de uma figura, de um governante, para que ele consiga administrar a segurança entre os cidadãos. Kant não vê da forma como Hobbes. Ele é mais russoniano, talvez, apesar de não concordar sempre com Rousseau, mas ele vê o papel da educação como algo que possa, de certa forma, favorecer o comportamento social. Tanto que, sobre a pedagogia, ele fala sobre a educação prática, que existem as três disposições. Ele sempre trabalha o tripé das três disposições, que é a disposição, que é a habilidade, que é o pragmático, o comportamento social e o moral. E a gente meio que está parando no pragmático, no comportamento social, até atingir um certo progresso moral. Mas, com relação a tentar ter segurança, saindo de um estado de natureza, a gente pode fazer uma comparação com o Thomas Hobbes, por exemplo. Eu preciso entrar em um estado de sociedade, porque, além de eu me sentir mais homem no estado de sociedade, eu consigo assegurar certos direitos que, no estado de natureza, eu não tenho, como a segurança.